Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E antes de trazer aqui a notícia do Nintendo Switch Não esquece de se inscrever no canal, me segue no Facebook, no Twitter que é mais importante E nas demais redes sociais, beleza? Bom, a notícia do Switch é o seguinte Você já deve estar sabendo, em setembro foi anunciado a remasterização do New Super Mario Bros No Wii U, se chamava Wii U Mas aqui vai se chamar New Super Mario Bros Wii U Deluxe Bom, vocês já estavam sabendo, foi anunciado em setembro, beleza? O lançamento é dia 11 de janeiro Mas, o que você não sabia, ou sabia, não sei É que, bom, vai custar mais ou menos 50 dólares, tá? E você vai ganhar dois jogos Vão vir dois jogos pra você O New Super Mario Bros U e o New Super Luigi U Por apenas 50 dólares Você vai poder também jogar com a Nabit e a Todete São personagens do jogo que serão jogáveis dessa vez Bom, outra novidade é o seguinte Você vai ter que ter espaço disponível no seu Nintendo Switch ou no cartão, né? De 2.5 GB Tá? Não tem jeito, já pode fazer na pré-compra Pra você poder já ir baixando Que aí não tem uma internet rápida Também interessante Vai ter legenda em português aí, galera, pronto Não sei agora se é português de Portugal ou português de Brasil Mas vai ter legenda em português E se você comprar na pré-venda Comprar antes do dia 11, né? Pode ser até dia 10 Eu acho que eu vou comprar no dia 10 Não sei se eu vou, não sei se eu vou, porque eu tenho Mas vamos ver se eu vou comprar Se você comprar até o dia 10 Ou antes do dia 11 Você ganha o dobro de moedas Pra você poder depois juntar e gastar no seu Nintendo Switch E aí, gostou da notícia? O que você achou? Vai comprar? Segue no Twitter Deixa a sua informação lá Deixa a sua dica Deixa o seu comentário também Compartilhe com os amigos Um abraço e até o próximo vídeo Valeu, fui!